O que damos ao próximo de coração volta para nós multiplicado por 100. Olha só, aquilo que a gente faz para o outro de coração volta para nós multiplicado por 100. Você já pensou no poder que existe em você fazer alguma coisa pelo outro de coração? Só que aqui também, gente, vem um alerta, porque muitas pessoas, elas meio que se sentem na obrigação de ajudar outras pessoas. Só que não é isso, gente. A gente não tem que se sentir obrigado. Essa ajuda, essa gratidão que a gente tem que sentir pelas pessoas é algo assim de coração, não é algo. Hoje eu vou praticar a gratidão, hoje eu vou ajudar alguém, porque senão as coisas não vão acontecer para mim. Não. Aí você está indo meio que por obrigação. Essa ajuda que ele fala é de coração. Quando você faz algo de coração...